Boa noite, boa noite, família Fogão de Quatro Horas, boa noite a todos. Hoje, dia 28, né? São 8h30 desta noite. Hoje é quinta-feira. Bem, quero pedir mil desculpas a todos vocês inscritos aqui no nosso canal. Bom, ontem não fiz vídeo e nem hoje de manhã também. Também eu vou explicar para vocês aqui. Nós temos o nosso site, fogão24horas.com.br. Eu troquei de servidor, né? Troquei de servidor. Contratei um novo webdesign para construir um novo site. Agora é um novo portal, uma gama de informações grandiosa, grandiosa mesmo. O site nosso, do Fogão de Quatro Horas, está lindo, mas lindo, lindo, lindo mesmo. Se fosse você, não deixa de passar lá. Agora, com esse site, qualquer plataforma, você pode ver as nossas notícias. Através do celular, através do tablet, através do seu computador. Se vocês podem ver tranquilamente as nossas notícias, lá no site fogão24horas.com.br. Dá uma passadinha, está tão lindo, mas tão bonito. Eu fiquei o dia todo com o webdesign. Muda aqui, muda aqui, acerta aqui, acerta lá. Muda a cor, muda lá. Então, dediquei ontem o dia todo e até agora de tarde também coloquei algumas notícias para ficar bonito. Dá falta ajeitar mais algumas notícias também. Está perfeito, perfeito, perfeito. A partir de amanhã, já com mais calma, mais tranquilidade, aí sim eu vou compartilhar as notícias nas minhas redes sociais. Lá no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no nosso grupo do WhatsApp, tá? Amanhã com mais calma. Graças a Deus já está no ar, lindo, lindo, lindo. Dá uma passadinha lá, não deixa não. Fogão24horas.com.br, tá? Peço minha desculpa pela minha ausência, mas foi um... Um nobre momento que eu tive que realmente fazer isso, tá? Bem, você que queira participar do nosso grupo do WhatsApp, nesse vídeo aqui no comentário de baixo, né? Aqui, você bota o seu nome, seu DDD e seu telefone, que eu coloco vocês dentro do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Não esqueça de clicar naquele vídeo da promoção da nossa grande promoção que a gente vai fazer aqui, um grande sorteio que nós vamos realizar aqui no nosso canal, tá? Aperte lá e vocês vão saber todas as regras como é que eu vou para adquirir esse grande sorteio aqui no nosso canal, tá? Muito bem, obrigado pelos joinhas, obrigado mesmo pelos comentários que vocês têm realizado nos nossos vídeos, obrigado mesmo. Obrigado até aqui por tudo. Você que está chegando agora, você que viu o nosso vídeo, você que passou aqui de repente no nosso canal, se inscreva, mantém-se bem informado com notícias e informações, tá bom? Mantém-se bem informado. Não esqueça de ativar sempre o símbolo do sino, colocar o símbolo do sino para todos, para você estar sempre recebendo os nossos vídeos, tá bom? Obrigado mesmo, tá? A notícia, algumas notícias de hoje do nosso glorioso Botafogo, que está em todo vapor, está em toda velocidade, a construção, construção não, é reforma tudo, é ajeitar tudo, um CT novo, né? As máquinas estão trabalhando, mesmo nesse período de quarentena, todos os funcionários lá trabalhando, na empresa é contratada, né? Já está em todo vapor, o prazo de entrega é no comecinho do ano que vem, já no ano que vem, já provavelmente, já deve estar tudo pronto, essa é a expectativa, e a gente fazer, quem sabe, né? Se precisar, fazer uma mini pré-temporada lá já, e também para funcionamento da base e tudo mais, lá nesse novo CT. Então, as fotos, tudo direitinho, está lá no nosso site, tá? fogão24horas.com.br Também lá no nosso site, que eu coloquei quase agora lá, é o ídolo do Botafogo Manga, se muda para o retiro dos artistas, e agradece a ajuda da torcida, porque foi feito um, como se diz, uma vaquinha, né? Da torcida ajudar a reforma lá da casa, aonde vai ficar o nosso ídolo Manga, né? Então, ele agradece muito, então, está lá no nosso site, essa notícia, dá uma passadinha lá, o site está tão bonito, olha, hoje o vídeo é só para falar do nosso site aqui, tá? Então, eu falei que ia ter novidades, então, nós temos novidades lá no nosso site, vamos ter novidades aqui também, no nosso canal, tá? Em breve. Bem, a outra notícia é sobre, o nosso vice-presidente do Botafogo, cita desigualdade nas cotas de TV com o Flamengo, e provoca o rival, sobre o caso do Iro Arão. Realmente, nós temos que ter uma consciência, que hoje em dia parou com isso. Se todos os clubes, eu não falo só o Botafogo, o Flamengo, os outros não, tem que dividir igual, né? Até porque um tem um pouquinho mais de um jogador um pouco mais caro, um pouco melhor, todos eles são todos iguais. A divisão tem que ser igual para todo mundo. Aí chega o Flamengo, ganha um pouco mais, muito mais, né? Chega o Corinthians também, muito mais. Teve aquela vez no ano passado, aí no Manzané, Palmeiras brigando, 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 querendo, o Corinthians, o Cruzeiro da mesma forma, então é isso aí, tem que ter divisão iguais. Eu sou a favor da divisão igual da cota de televisão. Isso eu não aceito, esse valor diferente, não aceito mesmo, né? Tem várias notícias, várias informações lá do Botafogo, ainda a discussão do Flamengo com a diretoria do Botafogo, se volta o campeonato, se não volta o campeonato, se treina ou não treina, se joga ou não joga, isso está dando uma repercussão muito grande e tudo mais, mas a confederação impressionando, o Flamengo impressionando, como é que se diz, o Vasco também impressionando, está agora, o prefeito do Rio de Janeiro liberou o treino, o governador do estado também, da mesma forma, só que o Ministério Público, mais a Comissão Médica, pediu para que não voltasse, ainda não, ainda não, mas está nesse pé, já até colocaram uma data, já para o ano que vem, já, no ano que vem não, para 14 de agora, mês que vem, já começar os jogos, né? Então vamos ver que pé vai ficar isso, né? Sobre Marcelo, Marcelo, todo mundo sabe da renovação de contrato de Marcelo, e ele realmente, graças, valeu, palmas para a diretoria do Botafogo, valorizou muito Marcelo, e ele está recebendo um valor, três vezes mais, o que ele recebia, anteriormente, joinha, ele merece, e muito, né? Merece, e muito. Então, meus queridos, essas são as notícias, essas são as informações, né? Sobre ainda, a Botafogo assume a queda física, em defesa do isolamento, né? Devido aos problemas de saúde, os jogadores ainda estão treinando, mas não treinando daquele jeito, né? Esse é o temor, porque quando o campeonato alemão começou, teve muitas, mas muitas contusões, lesões, devido a esse período de muito tempo, e a preocupação agora, se voltar realmente o futebol, tem que ter um período aí de recuperação, tem que ser uma mínima pré-temporada, cheia, para recuperar esses jogadores, porque são atletas, e necessitam, se não, vai começar o jogo, bota um para jogar, ferra mesmo o músculo e pronto, aí só o ano que vem, aí é terrível, né? Então, é isso aí, essas são as informações de hoje, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, para informar, teve as lives, os vídeos, lá no nosso site também tem, sobre o Juca, quem lembra aquele jogador, ex-jogador Juca, relembra o golaço de falta, aposta na joia do Botafogo, pode revelar, belíssimos jogadores, teve a Dudu Cearense, revelando a emoção única do gol, pelo Botafogo, explica e tudo mais, teve a entrevista coletiva, uma live, do Bruno Nazário, se diz bem fisicamente, na quarentena, vamos voltar a todo vapor, então, ele falando também, sobre essa live, porque nesse período, é muita live, entrevista de ex-jogadores, ex-técnico, grandes revelações, e tudo mais, tá? Agora, estamos perto, mas perto mesmo, para ser anunciado, as contratações do Botafogo, que é aquele, lateral direito, e o zagueiro, tá? Próximo, próximo, o Botafogo, divulgar, essas duas contratações, provavelmente, deve vir mais algum aí, tá? E sobre a saída, ainda está nesse pé, né? Provavelmente, nós vamos poder ter novidade, vamos ter novidade, ou ainda essa semana, ou no início, já da semana que vem, provavelmente, a gente deve ter novidade, de saída de jogadores, do Botafogo, né? Então, povo, assinantes, mais uma vez, meu desculpe pela ausência de ontem, tá? Mas, foi preciso, nosso site lá, está lindo, lindo, lindo de morrer, fogão24horas.com.br, vocês, dão uma passadinha lá, dá uma olhada, que está show, show de bola, vocês podem compartilhar, as nossas notícias, em todas as redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, fica à vontade, pode compartilhar, pode, lá tem a tabela de classificações, próximos jogos, tem tudo lá, esquematizado, tudo joinha, tudo joinha, e bonito, tá? Dá uma passadinha lá, e tudo mais, deixa lá o seu recado, também, tá bom? Quero agradecer e muito, desejar uma boa noite, a todos, e com certeza, amanhã de manhã, eu vou estar aqui, tá? Tomando aquele cafezinho, aqui com vocês, tá bom? Cada um tenha uma bela noite, fique com Deus, saudações, alvinegras, tá? Ah, tá? E aí E aí